Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, vem trazer as novidades aí de dezembro, tá? Já deixo bem claro que vai ter sorteio, tá pessoal? Inclusive, um rabo desse de rato vai entrar no sorteio Outras híbridas também vai entrar no sorteio Essa decora aqui, em colônias, né? A voreta já também vai entrar no sorteio, tá? Pra esse mês, pessoal, 10% de desconto no Pix, tá? 5% no boleto, dá pra parcelar sem juros também Bora às novidades? Tem um grupo de vendas, vou deixar aí na tela Onde mesmo eu libero o site lá pra eles Em primeira mão, antes mesmo de sair o vídeo no canal Todas essas novidades aqui, eu posto tudo lá no meu Instagram Pra você ter acesso antecipado, tá pessoal? Sem custo algum, tá bom? Então bora pras novidades? Começando com essas cantik, que lindas, né pessoal? Olha, dá uma olhada na piruína O cuidado, né? Fique dono, os preços vão estar certinho tudo no site aí, tá pessoal? Dá uma olhadinha, tá? O sorteio é muito simples, pessoal Basta você fazer uma compra mínima, né? De R$50,00, que é o valor mínimo lá no site, tá? Você já está concorrendo, tá bom? Então, pra estar concorrendo é até o dia 15, tá? Até o dia 15 você está concorrendo ao sorteio Os brindes é pros 15 primeiros pedidos, né? Como de sempre, né? Já virou até uma regra, né? Automática Então bora lá Pique dona Serengete, tá? Ambas, ó Vaso 12, vaso 11 É praticamente o mesmo tamanho, né? Um pouquinho a coisa Mas como vocês podem ver, ó Transborda a boca do vaso todinha Tá vendo? Ó Quem já me segue há muito tempo Sabe que eu gosto de suculentas, né? Grandes, né? Olha aí, olha isso Essa rips Vata, né? Varegata Olha que linda Olha a coloração, meus amigos É um espetáculo, né? Olha aí Essa aqui vai estar R$24,90 Tá vendo? Pique trompete, ó Bem cheia de pote 11, ó Lolas também, pessoal Lolas, se não me engano Tá R$17,00 ou R$18,00, tá? Mas se for pagar no Pix, né? Você ganha mais 10%, né? Tem uma gavóide Sirius Tá, se tu belas, pessoal Vou ter pote 9, tá? Vou ter de cuia 13 Olha aí Gibi Foras Vamos ter bastante também, pessoal Ó Tá vendo? Olha o tamanho dessas línguas Línguas não É Cúlibra, né? Olha isso Línguas é essa Bem estressada, olha Olha aí Já deixa aí nos comentários Se você coleciona Suculentas assim, ó Eu gosto de colecionar agavóides, né? Olha aí Que espetáculo, né? Agavóide Matriz, né? O produtor liberou algumas, né? Olha aí que linda Viginha ali, ó Essa aqui é a Thanos, né? Tá vendo? Tá disponível Essa aqui é a minha matriz Olha o tamanho Que linda Essa cante também é a minha matriz, né? Olha aí Crassula Ruprestia Olha aí que linda Pote 9, no precinho Chiauienses, pessoal Olha aí que lindas Laues, ó Está no pote 11 Olha a xirra Olha a cor dessa xirra Zesta Derenberg Olha essa agave Varegata Peles também Glaucas Já já vou chegar lá Olha essa novidade aqui, ó Parece um rabo de sereia, né? Isso aqui é uma cabeça de medusa cristata, pessoal Vocês estão vendo? Pouquíssimas unidades Olha isso Olha a forma dela Cactus também a gente tem Bastante variedade de cactus, pessoal Tá? Mede aí de preço de R$16,00 a R$22,00, tá? Esses de pote 9, pote 11 Olha aí Madimba também está na promoção, ó Pote 11 Dionísio Letizia Olha essas cores da Peak Trompet Olha as malnas lá Albert Byens E esse aqui é o que vai entrar no sorteio, né? Na verdade é o de lá Olha aí Mas deixa eu mostrar esse daqui Que esse aqui está mais próximo Olha aí que lindeza Né? Imagine quantos anos leva para ele ficar desse tamanho, pessoal É isso mesmo Só fazer uma compra no site Você já vai estar concorrendo a ele, né? É um... Rabo de macaco já tem bastante ano já, né? Demora muito para ele ficar desse tamanho, né? Quem tem sabe, né? Olha essa gila Que linda Que linda essa gila, pessoal, ó Hatch Delight, ó Deixa eu passar aqui para o outro lado para vocês verem Ó, essa híbrida aqui, ó Grandona, ó É a Sante Germant, né? Também está na cuia 23 Também vai estar no sorteio, tá? Linda, né? E mais outras aí que Vou estar falando em breve para vocês Jadeita também, ó Eu tenho jadeita de pote 11, pessoal Tá vendo? Bem cheinha assim, ó Se não me engano, acho que está 14,90 E tem ela de cuia, né? De 39,90 Ó lá, ó Bem cheia, vocês estão vendo? Já já eu chego lá Graucas, ó Deixa eu virar aqui para vocês verem Que lindas essas graucas Bem compactas, ó Olha isso Perles, ó Aqui são pedidos já Que estão aguardando o site, né? Atualização, ó Tá vendo? Vai ser enviado aí Olha esse cactuário de gata Que espetáculo Partinha de tartaruga, pessoal Olha que lindas Ó Jib flora bumps, ó Para quem gosta de jib floras Ficam enormes, né? Essa aqui é uma híbrida da Lau Linda Essa aqui é a minha cacti, né? Olha que espetáculo Pedra da lua aqui Acho que eu tenho algumas, né? Globulosa Olha como está lindas essas globulosas Que espetáculo, né? Meus amigos Linda, né? Linda demais Olha essa electa Que cores, hein, meus amigos? Olha isso Aqui são cultivadas na estufa, né? Tem uma estufa aqui na capital de São Paulo Essa aqui é a Texanches Não, é a Tolimanensis, né? Olha aí Essa aqui é a Bluebeard Linda, né? Passou já do pote 11 As taças do Bellas de Cui a 13 Que lindas Superbom Essa aqui é a Gavode Pinscher, né? Outra Cirrus ali, ó A gente tem bastante variedade aí Acho que tem uns 180 Variedades aí de suculentas E cactos para vocês, pessoal, tá? As promoções aí Vai até o final do mês, tá? De dezembro Olha aí Orpet também, ó Olha o tamanho dessas orpetes Ainda temos algumas, né? Tinha mais de 15 Já foi tudo Dusty Rose, ó Tá vendo? Ó Olha essa cração aqui, linda Olha a cor que tá ficando Top, né? Que top, pessoal Muito bacana, hein? Vou mostrar aqui a Jadeita Pra vocês agora Olha como tá cheia, pessoal Você já deita Detalhe que cada haste dessa aqui, ó Vira uma mudinha Olha isso Bem cheia, tá? 39,90 Tem muitas mudas Tem mais de 15 mudas aqui, pessoal Mais de 15 Olha só Tendo várias hastes aqui, ó Todas essas hastes pequenas aqui Viram uma mudinha E também temos suculentas agora De pote 6, tá? Tá mostrando pra vocês agora Ó Essa aqui é a Superbo Tenho ela tanto no pote 11 Como vocês viram aí E aqui no pote quadrado 8, tá? Olha que lindas Olha essas mudinhas De hindrops, meus amigos Que lindas, né? Olha aí Algumas já com carântula, né? Verruguinhas, né? Pote 6 Pote 7 Essas aqui tão maiorzinhas, ó Essas aqui já dão até Pote 8, ó Que lindas, né? No precinho Essa tá 16 Essa aqui tá 7,90 Que top E já adianta a vocês Que em janeiro vai entrar Muitas jebifloras, hein? Já fiz uma Uma encomenda de um lote Então vai vir muitas novidades Ó Essa aqui é a Macaron, ó Estou adaptando ela Também vai entrar no site em breve, tá? Essa RedHeads também tá no site E aqui são as línguas também, ó Olha aí Pote 6, tá? Ó Essas aqui também são todas de pote 6, ó 2,50 2,90 Tá? Aqui são os cactos, né? Olha essas lindezas Que top, hein, meus amigos? Lindos, né? Bem grandes, né? Ó Lovelin Rose também, ó De 13 reais, ó Vem aproximadamente de 2 a 3 mudas, pessoal Ó Pote 8, tá? Aí Aqui em cima Os core plantas, ó Enormes Bem desenvolvidos, ó Pote 11 Algumas fralhas, ó Aqui é um pouquinho da minha produção Olha aí Minha produção aqui de suculentas, tá? E aqui É um dos especiais, né? Especiais porque tá no vaso, né, pessoal? Aqui é uma CPVV Calcário, né? Calcário E tá lá no site, tá? Vai junto o vasinho de barro, tá? Em forma de coração Olha aí Que lindo Que espetáculo, né, ó É como se fosse um pote 12 ou 13, né? Tá bem cheinho, ó Cheio de mudas, ó Tá vendo? Ó Pra quem gosta de rabo de sereia Olha aí Temos duas variedades aqui A gente trabalha tanto com suculenta Como com cacos, tá, pessoal? Olha aí Já deita Mais já deita aqui, ó Tá vendo? Estufa está completamente lotada, né? Coloquei também uma madimba com caramba Lá no site, ó Olha aí Tá vendo? Que top Babalu tem uma no site também, ó Já vem assim no pote 11, pessoal De 8 a 12 mudas, tá? Que é um pouquinho das minhas coleções, tá? Também coleção de suculentas, né? Olha que linda essa Essa aqui está pra venda, pessoal Essa aqui é uma híbrida da Lipstick, tá? Essa Atras aqui também Vou ver se eu consigo mais pra colocar no site Minhas línguas também Em janeiro também vamos ter mudas Dessa lindeza aqui, ó Japão, ó Jibiflora, Japão Hatch Delight, ó Barão Boito também está pra venda Uma dessa aqui também está pra venda, tá? Essa aqui também está pra venda, né? Rakuho, linda Em colônia, né? Que tem mais cactos aqui, ó Litops também, pessoal A gente trabalha com litops, tá? Ó Um pouquinho da minha produção, ó Tá vendo aí? Bacana, né? Ó Esses verdinhos aqui é difícil de aparecer Olha quem voltou De novo ele, pessoal Reboot a múscula, né? Tanto em cuia 13 Pote 11, ó Tá vendo aí? Que top Isso aqui é um Variação do Mato Cana, né? Tem uma florzinha vermelha A foto da flor está lá no site, tá? Certinho pra vocês Está no precinho aí Acho que, se não me engano, 18,90 Estenocactus Lloyd, ó Bem bonito A flor dele é linda, né? Por sinal Olha aí Poucas unidades também, tá, pessoal? O O nosso site é bem Limitado As suculentas, tá? Porque o produtor Ele vai liberando aos poucos, né? Então eu consigo Um ou duas unidades Assim de cada espécie, né? Às vezes mais, né? As mais comuns, né? Olha aí Ó Essa CD velha aqui Olívia Né? Eu acho que essa CD velha, né? Vai estar também Tá, pessoal? No sorteio Linda, né? Olha o tanto de muda, pessoal Está numa cuia 21, ó Repeta de mudas, né? Bem cheinha, né? Olha isso Que linda, né? Olha aí Lilacina também está assim, ó Em colônias, né? Quatro rosetas Num pote 12 Eu gosto assim De suculentas assim De vaso cheio Que vira colônias, né? Ó Esses cactos coloridos Também eu consigo Sob encomenda, tá? Pessoal Esse aqui é da minha coleção, tá? Olha aí que lindos O trevo também, ó Pode estar me chamando aí No WhatsApp aí Sem compromisso, tá? Que eu posso estar vendo pra vocês As terras também temos no site, tá? Esses Cadê? A truncata também temos no site Esses dinocolíce aqui Também temos no site Temos uma dessa aqui No site também Lobíveis também temos no site Tem uma bastante variedade De suculentas E cactos aí pra vocês, ó Rabo de macaco também, ó Temos no site, né? Essas aqui são minhas produções, né? Olha essa Beyoncé Cheia de muda Olha isso Top, né? Quer conhecer mais meu cultivo? Minha O pós-venda, né? Que é super importante Dá uma olhada lá no meu Instagram Que tá todo meu feedback, né? Os clientes me mandam A foto e vídeo Do pedido chegando E eu reposto tudo Lá no meu Instagram Tá bom? Olha aí Que top essa bancada, hein? As promoções, pessoal Vai até O final de dezembro, tá? Até acabar o estoque, né? Como vocês estão vendo, ó É bem limitada Aqui a Minha bancada, né? Mas, por exemplo De jadeita Eu tenho bastante Grau que eu tenho poucas Rabo Esse aqui, por exemplo Esse aqui é o único Tá vendo? Olha aí Olha a minha gila Tamanho que tá a minha gila Que top, né? Olha aí Curtiu o vídeo? Comenta Se inscreve aí Que eu posto o vídeo Segundas, quintas e sábados Sempre às 18 horas Pra vocês, hein? Olha aí Não vai perder as novidades, hein, pessoal? Forte abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo